Se o Campeonato Brasileiro da Classe está em Brasília, no Lago Paraná, as condições de ventos são excelentes. É o que demonstra nesse vídeo, com grandes possibilidades, que durante toda essa semana tenhamos vento bom para a realização do campeonato. Sejam bem-vindos a todos os velejadores de estar que estão em Brasília. Bons ventos! Nos próximos dias no Windy Fighter é de 10 nós, chegando a rajadas de 15 nós. Esperamos que essa previsão se confirme durante os próximos dias. Bons ventos! Como é que você acha que vai ser o Campeonato Brasileiro? Eu declaro que estou feliz de voltar ao Yacht Club de Brasília, o Campeonato de Estar com uma flotilha tão expressiva, a quantidade de barcos, reencontrar tantos amigos, o Campeonato entre craques da vela, medalhistas olímpicos como o Torben Grael, o Reinaldo Conrad, os locais aqui que são sempre muito bons velejadores. Feliz! Obrigado! Aqui nesse momento, o pessoal preparando todo o material para velejar amanhã, com bastante frio. Compreensadores de Brasília a tomarem a atitude de colocar os seus barcos na água e assistirem a regata do Campeonato de Estar, Campeonato Brasileiro. Esta atitude contribui para a cultura náutica e a mentalidade marítima. Aguardamos você! Bem-vindos a Brasília, que todos tenham um bom campeonato no Lago Paranuá. Bons ventos!